Arnold, Minha Família é uma Bagunça, conhecido também como Hey Arnold, em inglês, é uma série de desenho animado criada por Craig Bartlett. Aqui estão 30 curiosidades sobre essa adorada série Arnold. Minha Família é uma Bagunça, estreou originalmente em 1996 na Nickelodeon, criador da série Craig Bartlett, também foi responsável por criar Dino Aventuras, e contribuiu para os Simpsons. A série foi inspirada no curta-metragem de Craig Bartlett chamado Arnold's Caps from Church. Arnold foi inicialmente concebido como um livro de crianças, mas eventualmente evoluiu para a série animada A Cidade Fictícia, onde a série se passa, chamada de Luod. É uma mistura de diversas cidades reais, como Seattle, Portland e Brooklyn e Arnold. Ganhou um filme para TV intitulado Arnold Salva, o Natal em 2002. Outro filme para TV chamado Arnold Salva, O bairro foi lançado em 2017, para concluir algumas histórias pendentes.